Música Mesmo que os anos passem, até mesmo que a distância nos separe Ficarão dentro de mim Os momentos que felizes nós passamos, muitas lutas enfrentamos A inveja, o que levantou, enfim Com o mestre aprendemos a ser valentes, vindo a guerra de repente Jamais vamos recuar Pois singiu-nos de uma força onipotente Esse Deus uniciente, certamente nós iremos triunfar Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer, tocar ouvindo a sua voz Quem cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos, mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade, um dia vai me visitar Ou se a ilusão, o mundo vir pra derrubar Perseguido ou desfazado Lembrarei que ao seu lado Descobri um tão divino ato de cantar Seja humilde, nunca troque essa riqueza Não se esqueça que a beleza verdadeira é o interior Porque embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos a irmandade o que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando a felicidade de cantar Pra quem ainda não cantou Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer, cantar e ouvir a sua voz Quem cantar como cantamos Vai sentir o que sentimos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade, um dia vai me visitar Ou se a ilusão, o mundo vir pra derrubar Perseguido, desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri um tão divino ato de cantar Basta dizer, ninguém é mais feliz que nós Basta dizer, ninguém é mais feliz que nós E por isso estamos juntos E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Sei que a saudade, um dia vai me visitar Ou se a ilusão, o mundo vir pra derrubar Perseguido, desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri um tão divino ato de cantar